Oi pessoal! Estamos aqui para falar sobre a programação que está sendo preparada para comemorar o mês do trabalhador, o aniversário da Fiocruz e a primeira fase do programa de sustentabilidade. Na próxima semana teremos a exposição Fotossíntese, com as fotografias tiradas das nossas árvores, dos nossos colaboradores. Lá teremos uma urna para você escolher a árvore que mais gostou e assim vai ganhar um prêmio e a árvore também. No dia 28 haverá a roda de conversa sobre as desigualdades e diferenças existentes no mundo do trabalho contemporâneo, com vídeos, charges e outras produções artísticas. Venha! E no dia 29 as comemorações vão iniciar no auditório externo e terminarão na área verde da Fiocruz. Na programação estão incluídos a comemoração dos 115 anos da Fiocruz, o encerramento do primeiro ano do programa de sustentabilidade, teremos também a abertura da cápsula do tempo, assim como a premiação do concurso de fotografias. Não esqueçam que haverá também samba, churrasquinho com direito a isopozinho. O samba e o isopozinho é por conta das focas. Por favor, combine entre as áreas e traga o seu isopor com a bebida que quiser. Participem! Esperamos vocês!